Saio por aí juntando flor por flor Só pra te mostrar O que a vida fez com todo amor Só pra ti Só pra ti Só pra ti Saio por aí juntando flor por flor Só pra te lembrar O que a natureza tentou imitar Quando olhou pra ti Só pra ti Só pra ti E se eu quiser dizer Que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer Que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu Que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer E se eu quiser dizer Oh, 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 oh Eu vou ser E se eu quiser dizer que o universo é inteiro pra você, só pra você, e se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você, só pra você, e se eu quiser dizer que o universo é feito pra você, só pra você, assim como eu. Oh, 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 oh어야. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL